Aê mano, tá... Tá limpinho agora o carro da minha mãe aqui, ó Limpinho aqui só O Desce falou que ia vir aqui, mano Que a gente vai ter que fazer matrícula naquela faculdade lá, velho Que eu falei pra ele Nossa, não sei se ele vai vir mesmo hoje, velho A gente tem que fazer essa matrícula aqui Nem sei se ele tá vindo, mano, mas beleza Eu vou... Só dar uma olhada aqui no carro Tá de boa mesmo Porque a minha mãe disse pra deixar ele Bem lavado, entendeu Porque senão Tu é doido Mano, será que ele tá vindo, velho Não sei, mano Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele aqui Tá difícil Deixa eu ligar pra ele aqui Alô, Davi Alô, oi Mano, tu tá vindo, velho Tô, tô, tô chegando já Beleza Desligar aqui Tô perto Valeu Caraca, mano O cara demora Meu Deus do céu Deixa eu Vim aqui pra fora Já espera ele, mano A gente tá atrasado lá pra ir pro Pra faculdade, mano Fazer a matrícula lá Cadê ele, velho Assim não, viu, mano Eu vou conversar com ele, velho Tipo Ele demora pra caramba, mano Ixi, será que ele é líder Será que ele E aí E aí, fala E esse carro aí, velho Adivinha Comprei, né Comprou carro já, velho? Caraca Comprei, né Top, top Que carro é esse aí, mano? Não tem mais de carro Entra aí, entra aí Pode entrar Beleza É pra eu dirigir, velho? Vai, vai, vai Caraca Beleza, então Eu não sei onde que é a faculdade Aí vem Vai fazer a matrícula, mano Pode dirigir Aham Vou tomar cuidado Que é novo, velho Aham Relaxa E aí, como vai a vida? Não é bem, velho Vamos matricular nessa faculdade agora Aí É isso Tu estudou lá? Não, não É, meus pais me tiraram daquele colégio lá Aí agora eu tô indo pra faculdade, né Aham Aí é isso O carrinho da hora, velho É rápido É Gostei Completo, quatro portas Então É um vectra Ficou fazer eles cinza assim, velho Ficou massa Aham A roda ficou Daora, então É preta É Eu nem vi a roda, velho Nem percebi na roda Não, beleza Daorinha Ó, tamo chegando aqui já, velho É muito longe? Não, o banquinho é perto, mano Tamo chegando já Não, pra mim fica longe, né? É Pra tu Tu mora em outra cidade, mano Ó, é ali, ó Que ela virzona lá Que ela virzona lá Não é dona? Aham Essa aqui, meia Peraí, o que é aquilo dali? Tá, mano, tem uns negócio de arma aqui, velho Que que é isso? É militar não, né? Eu sei lá, doido Minha mãe mandou vir pra cá Minha mãe mandou vir pra cá Não sei o que é isso aqui, não Ah, não Mentira, que é um Colégio militar, mano Calma, que é o colégio militar, mano Olha isso Um tanque de guerra ali em cima, velho Ah, não Calma aí Vamos ver isso aqui Certeza Caraca, velho Certeza Olha isso Pô, velho Escolha é verde Tem um tanque militar aqui Tem uns negócios de arma ali, ó Ó, velho Aonde? Aqui uns desenhos de arma ali, ali atrás, ali Aqui, velho Aonde, cara? Ali uns desenhos de arma aqui Umas fotos de arma aqui Um tanque, doido Pode entrar aí? Você demorou tanto que até anoiteceu aqui, velho Você tá doido? Anoteceu mesmo É aquele negócio só que bota a bomba, sei lá Então, é canhão, pô Escolhe Isso aí, canhão Vou matricular logo Que é até de noite Vamos, vamos, vamos Ficou até de noite mesmo Então Meu Deus do céu, velho Ai, não Colégio militar Ô, meu Deus do céu Militar Tem que vir aqui Todo dia de manhã É... É... Todo dia de manhã cedo Vim aqui fazer flexão Fazer um monte de exercício Um monte de coisa Tá, mas vamos lá Vai, mano Meu Deus do céu Vai, vai, vai Bora Ah, né Fazer uma matrícula nessa Mano Você viu a cara do... Do... Diretor lá Mano Viu? Os caras ficam tudo armados De pistola linha Então, tudo armado, velho Armado Caraca Você é doido Vamos embora, velho Se nós fizer merda Os caras apontarem lá pra nós Então Tu é doido Vai, vai Você é doido, velho Por onde é isso? Sei lá Só vamos embora Você tá doido? Meu Deus do céu Os caras, ela é muito brabo, velho O cara já fala gritando Quer dizer, não fala Ele grita mesmo Fala gritando Pô, vai ter que fazer Toda hora A flexão É Os caras ficam tudo armados Lá dentro, velho Ei, a gente viu lá Não foi não Os caras Os caras de regata branca Fazendo os treinamentos lá É, tá fazendo Caraca Pô, mancada Oçada É o quê? Oçada Não entendi, velho Oçada Oçada Sim, sim Eu não te entendi O que você tinha falado não Caraca Vai, só vamos embora Só vamos andando, velho Você é doido Os caras lá é muito brabo, velho Oxi É Não, eu vou conversar com meus pais lá Sobre isso aí Porque eu achei que era Assim, uma faculdade normal Doido É um colégio militar Eu também Você é doido Mas já estamos Você trabalha, mano? Não, não, ainda não, velho Eu tô querendo Pegar um carro Pra poder trabalhar, entendeu? Ah Tube É, tipo isso, sei lá Tô ligado Ó, eu vou Eu vou Ficar aqui na minha casa Você vai lá na sua casa, beleza? Tá, valeu Valeu Amanhã a gente se encontra lá na É facul Beleza Falou? Valeu Caraca, mano Meu Deus do céu Velho Colégio militar logo, mano Caraca Amanhã é outro dia, né? Vou dormir aqui Esperamos Você vai um Al symbole Cole Vem Gel Vamos Legenda Adriana Zanotto